Vamos observar aqui os números da MRV Engenharia e Participações, referentes a 31 de 3 de 2024, um T24, começando aqui pela base anual do um T23 para um T24, a receita subiu 12,8% de um B689.000 para um B905.000, ganho de 215.539. Resultado bruto subiu 39,5%, resultado operacional passou de um prejuízo operacional para um lucro operacional de 73.769 e o lucro do período aqui, um T23, 30.577, virou um prejuízo de menos 169.299. A margem bruta subiu 4,97 pontos percentuais de 20,92% para 25,89%. Margem operacional, saldo negativo para 3,87%, variação de 5,71 pontos percentuais e a margem líquida passou de 1,81% para menos 8,89%. Então, apesar do ganho da receita, tivemos aqui um prejuízo, vamos ver detalhes na DRE resumida. Aqui na base sequencial do 4, T23 para um T24, a receita reduziu 1,8% de 1,940.000 para 1,905.000, redução de 35.335. Resultado bruto subiu 5,4%. Resultado operacional, saldo um prejuízo operacional para um lucro operacional, variação de 109.763 E o prejuízo do período aqui, de menos 104.962 para menos 169.299. Um aumento de menos 64.336 ou 61,3% e aumenta aqui no prejuízo. Margem bruta subiu 1,77 pontos percentuais. Margem operacional, variação de 5,73 pp. E a margem líquida passou de menos 5,41% para menos 8,89%. Um aumento aí de menos 3,48 pp. Então, aqui números não muito interessantes, hein? Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida. De um T23 para um T24, a receita subiu 12,8%. E os custos aumentaram 5,7%, menos 75.753 de aumento nos custos. Com isso, fechou aqui um resultado lucro bruto 39,5% maior, 353.453 para 493.239. Um ganho de R$ 139.785. As despesas receitas ou operacionais saldo negativo despesas aumentaram 9,1% de menos 384.598 para menos 419.470. Um aumento de menos 34.871. Resultado operacional, aqui um prejuízo operacional no T23, menos 31.145, virou um lucro de 73.769, variação de 104.914. Porém, aqui com resultado financeiro líquido negativo, hein? Despesas financeiras consumindo todo o lucro operacional aqui do um T24. Passou de menos 89.283 para menos 237.984. Um aumento de 166,6% ou menos 148.701. A alavancagem aqui está pegando, hein? Resultado antes do tributo sobre o lucro negativo aqui. Aumentou 36,4% de menos 120.428 para menos 164.215. Um aumento de menos 43.787. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com lucro de 40.736, graças a créditos. Imposto de renda e contribuição social para um prejuízo de menos 167.634. Variação de menos 208.371. E atribuída aos sócios, lucro de 30.577 para um prejuízo de menos 169.299. Então, está um pouco complicada a situação aqui, né? Com alavancagem, custos, despesas. Então, vamos ver alguns indicadores aqui para ver se as ações estão com valor interessante. Prejuízo por ação, um T24, 30 centavos. Receita, últimos 12 meses, 7.645.000 com prejuízo de menos 229.691. Margem líquida aqui negativa, menos 3% em função aqui dos prejuízos. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 41 centavos. Valor da ação utilizada para os cálculos, 6 reais, 84 centavos. PL, últimos 12 meses, menos 16,76 em função dos prejuízos. PL negativo, então não está legal esse PL. PSR, 0,5. Um PSR bom a parte de 1, porém tem que trazer os lucros aí, né? Em relação à receita aqui, o valor da ação está ok, mas tem que trazer os lucros também. PVP, 0,58, valor patrimonial por ação, 11 reais, 76 centavos. A ação está com desconto de 41,8%. Ou aqui o múltiplo, 0,58 PVP, estamos pagando 6,84 por uma ação que vale 11,76. Porém, aí, na minha opinião, para aproveitar o desconto, novamente, tem que ter lucro, né? Retorno sobre o patrimônio líquido negativo aqui, menos 3,5%. Em função dos prejuízos, também um retorno interessante, estaria em torno de 15%, acima de 15%. Patrimônio líquido, 4T23 para 1T24, variação negativa de menos 128.311. Capital social realizado, variação positiva 4.346. Número de ações permanece o mesmo aqui, 4T23 para 1T24. Valor de mercado, 3.849.000 com dividendos 0%, últimos 12 meses. Alavancagem, considerando aqui, uma dívida líquida de R$ 7.490.000 com resultado operacional últimos 12 meses de R$ 174.776, está em 42,9 vezes. Está muito endividada, muito alavancada aqui em relação ao lucro operacional, hein? E pelo patrimônio líquido, está em 113,2%. Também está um pouco elevado aí, considerando dívida líquida de R$ 7.490.000 com um patrimônio líquido de R$ 6.617.000. Então, observamos aqui, resultado financeiro líquido bem negativo, hein? Olho na alavancagem, então não está sobrando aqui lucro. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 10.72, com base na cotação R$ 6.84, um recuo de R$ 3.88, ou menos 36,2%. Um ano antes valiam R$ 11.88, uma queda de R$ 5.04, ou menos 42,4%. E elas começaram em 2023 valendo R$ 7.39, fecharam valendo R$ 11.23, um ganho de R$ 3.84, ou 52% a mais. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, aqui dia 2 de janeiro, lá nos R$ 10.72, aí veio só corrigindo aí, deslizando, né? E agora está aqui nos R$ 6,00, entre R$ 6 e R$ 7. Vamos ver aqui, então, mais alguns números para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 8%, de R$ 1.689.000 para R$ 1.825.000. E o lucro saltou de R$ 30.577, para R$ 181.098.000. Imagina aqui de 1,8 para 9,9%. Aqui no 3T23, a receita subiu 8,1% para R$ 1.973.000. E o prejuízo aqui de menos R$ 136.527, aqui no 4T23, queda de receita, menos 1,7% para R$ 1.940.000. E aqui o prejuízo reduziu 23,1% para menos R$ 104.962.000. E aqui já observamos o T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.